E a Virgínia Fonseca fica doente na reta final da sua gravidez. Ela mesma ainda disse, né? Era só o que faltava. Ela que tá grávida do Zé Felipe vai ter o neném que se chama José Leonardo. Em homenagem ao próprio Zé Felipe e também ao Leonardo, vô da criança. Ela usou as suas redes sociais pra contar que amanheceu gripada nesta terça-feira, dia 27. Ela que tá grávida já de nove meses do terceiro filho com o Zé Felipe, falou que pegou os sintomas da doença das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, que também estavam resfriadas há alguns dias.